Fala aí galera, Ralf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera é o seguinte Não sei se vocês viram, mas ontem, assim que o Caveirão voltou pra loja Eu trouxe aqui pra vocês uma gameplay com um novo estilo dessa skin, né? Que era a skin toda branca do Caveirão Nesse caso aqui rapaziada, pra esse vídeo aqui, fica lá a pergunta Será que o Miolo Mole vai entrar na loja de hoje à noite? Isso porque também tem um novo estilo pra ele, um dos estilos mais incríveis aqui de todas essas outras skins de Halloween Até porque representa a zumbizinha, uma skin raríssima, né? Só veio no primeiro Halloween do Fortnite, no caso, e é uma skin que muita gente quer Não vou falar que todo mundo quer, mas muita gente quer, eu sou um deles, tá? Eu quero muito essa skin, não sei se vai voltar pra loja, fica no ar aí também, né? Mas enfim, será que o Miolo Mole vai voltar na loja de hoje à noite? Até porque esse estilo da Patrulheira Carnissal, mais conhecida como zumbizinha, né? Go Trooper em inglês, vamos ver se vai ser nessa loja Tomara que sim Ficou simplesmente um absurdo esse estilo da skin feminina na skin masculina E lembrando que é uma skin de 800 V-Bucks Vale muito a pena comprar, até porque foi por isso que eu comprei a primeira vez A primeira vez que apareceu 800 V-Bucks, uma skin simples, gosto pra caramba das skins simples E é isso aí, gente Espero que vocês curtam o vídeo A gameplay de hoje vai ser com essa, com o Miolo Mole Usando o estilo da Patrulheira Carnissal Então, espero que vocês curtam o vídeo Deixa muito like por aqui Faça live todo santo dia lá no Face FB.GG Barra RafaGode Ponto GG Já segue a página Digita no navegador, segue a página Porque assim que eu entrar ao vivo, você será notificado Pelo menos É a ideia, tá? Me segue no Insta também Arroba RafaGode E também caso você queira me apoiar na loja Código Rafa Rafa Simples Rafa Coloca lá, código Rafa na loja Se você não quiser comprar nada, não puder comprar nada Vai me ajudar pra caramba também o seu apoio Fechou? Tamo junto, gente Se inscreve aí no canal caso não seja inscrito E agora sim, bora pra gameplay E tomara que a skin volte na loja de hoje à noite, né? Até porque na loja de ontem acabou não virando nada de novo Veio aí uma skin relacionada ao Halloween Porém, não é nada novo Tomara que venha na loja de hoje, né, gente? Será que volta? É, tomara Vamos lá Miolo mole Pra ganhar é preciso cérebros Mas o que interessa mesmo Na verdade era esse O que interessa mesmo é o estilo patrulheira carniçal Ficou muito louco Ficou muito louco Tudo bem, não tenho a principal que é a Gold Troopers, a patrulheira carniçal Mas eu tenho uma skin que tem o estilo dela E tá muito da hora Sério, tá muito da hora Deixa eu ver uma coisa Mano, ficou muito bom Sério Então logo logo Essa skin aqui vai voltar na loja E você trate de comprar, tá? Por quê? Porque é uma skin, mano, baratíssima É a raridade mais baixa de todas Custa 800 V-Bucks E é um estilo muito... Mano, é uma skin bonitona Código Rafa na loja, rapaziada Código Rafa na loja Tá bonitão Vamos que vamos Na real, peraí, vou colocar a foice agora Que também provavelmente volta pra loja Aqui, ó Então aqui Ferramenta de coleta Ok, preço bom Skin É a skin mais barata que tem na loja A raridade mais barata que tem pra uma skin De dia, rapaziada Código Rafa na loja Vamos que vamos Tá bonitão Bora mandar bala Laguinho da preguiça Vamos que vamos Aquilo Essa é uma desenha verde Sério Pistolinha O som tá incrível O som tá incrível Cara, tava mais fácil Eu bater com a doce na cabeça dele Do que dar um tiro O som tá incrível Era pra ter esse não-HS aí, hein Tá no lucro Era pra ter esse não-HS faz muito tempo Bora, bora O que é isso? O que é isso? Cadê o dano, velho? Cadê o dano? Tava escondidinho ali pescando, rapaziada Manito Manito Talvez eu devesse ter um pouquinho mais de material Talvez Valeu Vamos lá O que é isso? Vamos lá O que é isso, mano? Boa. Não é boiante, mano. O que é que é ai? Meu deus velho! Tem um cara muito mal aqui velho. Nossa velho! É o famoso que passa? O que foi isso? Foi um rocket. Não, o dano está em dia da doze. O que que está acontecendo, mano? O dano está em dia. Não entendi nada. Eu dei seis tiros no cara. Cinco tiros. Ué, mano. Como que esses... Como que os bots chegaram até aqui no jogo? Como assim, mano? Tipo assim, a partida inteira eu estou encontrando o player. Chegou no final do jogo três. Bots, do nada. Que loucura, mano. Que loucura, rapaziada. É sério. Os últimos quatro jogadores foram bots. Como que eles chegaram até aqui? Entendido. Cadê o outro cara, mano? Não pega uma parede, cara! Que loucura! Sensacional! Oh! Falt! Tchau! Falt! 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 Que loucura, mano. O cara tá lá em cima. Meio que faz esse cara se mexer. O cara tá lá em cima. E como, mano? Essa arma é muito roubada. Essa arma é muito roubada. Gente, rapaziada, eu não entendi nada. Eu, tipo, matei nove e os últimos quatro foram bots. Aí depois dos outros dois era pra eles normal. Quatro bots quitos. Rapaziada, que vamos.